Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Vocês pediram no último vídeo e aqui está as maiores trollagens de Dark Souls. Pois é, Dark Souls os caras entram no online e zoam totalmente, seja os caras noobs, seja os caras já que estão avançados no jogo. O importante é a criatividade na trollagem do jogo, eu simplesmente amo as trollagens que rolam no Dark Souls. Então eu escolhi as melhores, as que eu acho mais engraçadas aqui, para vocês se deleitarem e se deliciarem. Então antes de começar o vídeo, não se esqueçam, deixa aquele like para contribuir aqui com o vídeo. Se inscreve aí no canal se você caiu de paraquedas aqui e não é inscrito ainda. E vambora para este vídeo maravilhoso dos trolls. O primeiro aqui nós temos é a trollagem da gigante porta. Essa porta aí gigante que é uma forma de escudo que foi introduzida na DLC do Dark Souls 3 na Ringed City. E aqui os caras faziam um bom uso dela, simplesmente trolando invasores, apenas matando eles com as portas. O legal é que o cara se junta com mais um, né? E aí ficam um, às vezes até três, porque simplesmente eles encontram um cara que tinha uma porta também que ajudam eles. E aí os caras começam a simplesmente atacar o cara com a porta. A porta até que dá bastante dano. O legal é que os caras se encurralam no elevador, eles não deixam o cara passar, simplesmente para trollar eles, dando portada na cara. É bom demais, véi. Tem uma hora que eles simplesmente bloqueiam um cara, ele fica preso e não consegue passar pelas duas portas. O cara fica ali triste da vida, forever alone e preso, mano. Ah, os caras são muito chatos mesmo. Quando o Dark Souls Remastered saiu, a melhor coisa que a galera pensou é, hora de trollar. Simplesmente porque ali a fanbase estava renovada, tinha gente nova entrando no jogo. É um momento perfeito para tal. O cara fez isso também, principalmente no mapa da DLC, usando ali os elevadores para trollar os caras. Usando, por exemplo, Wrath of the Gods para derrubar o cara do elevador. Usando arco e flecha para derrubar os caras pegando o item. Lurava os caras ali, dropando o item, né. O cara ia pegar o item e ele simplesmente derrubava. E era muito legal e divertido. Mas uma das trollagens mais legais para mim do Dark Souls 1 é simplesmente nas catacumbas. E que simplesmente tem uma ponte ali que você pode atravessar, né. Só que essas pontes podem ser movidas, né. Tem uma alavanca ali que você consegue mover. E é isso que o cara faz. Ele espera o cara começar a atravessar e puxar a alavanca e só ver o jogadorzinho caindo ali no maior estilo. É muito bom isso, velho. Bem, para você, né. Você encaixando isso aí, fazendo o cara cair mesmo. É uma sensação de prazer enorme. Agora, para o cara que está ali na ponte. Bem, eu acho que não é não. É, e o cara faz simplesmente um incrível triple kill. Muito bom. Outro muito bom é o chamado a patrulha do elevador. Simplesmente os caras ficam lá na grande biblioteca, escondidinho em cima do elevador, abaixado. E quando alguém entra no elevador, ninguém vê que eles estão em cima do elevador. Eles usam ali durante a subida o Wrath of the Gods. Que simplesmente é uma skill, uma spell que faz os caras ser empurrados, né. E aí, os caras nem esperam que tinha alguém em cima do elevador ali, simplesmente para usar a magia para poder matar os caras. Eu imagino o cara que está sendo trollado, assim. Ele fala, mano, o que aconteceu aqui? Ele acha que às vezes é alguma armadilha do jogo. O cara que não conhece o jogo, acha que é alguma armadilha, alguma coisa assim que fez ele matar no elevador. Ele deve ter até ficado com medo de subir o elevador depois que ele voltou à vida. Pois é, é uma trollagem muito criativa, mano. E os caras realmente não esperam por nada. É muito bom. Tá, mas um cara e um invasor não caiu nessa. Ele foi bem esperto. Mas morreu do mesmo jeito. Outra trollagem que deve deixar o cara muito bolado da vida é a trollagem da camuflagem. É, no Dark Souls ali, os caras simplesmente pegam e se fantasia com a mesma roupa que o inimigo. E aí, se o cara não for esperto o suficiente, ele vai passar direto achando que o cara é simplesmente um monstro que não está atacando ele. E o invasor fica igual louco procurando humilhante. E é isso que o cara fez. O Fai TPL fez isso e ficava ali escondido enquanto o invasor zanzava pra lá e pra cá, cara. Nada acontecia. Ele fez isso várias vezes. E é engraçado que na hora que os caras achavam ele, ele simplesmente corria, levava o cara ali, né, atraia o cara pra um penhasco e simplesmente usava o Force pra poder empurrar ele pra baixo. Então, os caras, além de ser totalmente trollados e enganados, eles ainda sofriam aí uma morte muito lamentável, mano. O cara até ficou bolado no final e mandou um hate mail pro cara xingando ele, falando que ele é um merda, que ele tem só 9 anos de idade pra ficar se escondendo e matando ele. O que é a melhor coisa dessas trollagens é isso. Os caras que vão lá e mandam uma mensagem te xingando. É porque a trollagem deu certo. Se tem uma coisa que foi muito mais planejada que um grande roubo de banco, foi essa trollagem aí do Zekai, mano. O cara simplesmente aí, né, começa a usar a urna corrosiva no cara até acabar com os equipamentos dele. Então, ele fica sem durabilidade nenhuma nos equipamentos. E o cara simplesmente não tem mais a espada dele. Então, ele ataca com a mãozinha, coisa que não dá muito dano, né? Aí, o que o cara faz? O cara atrai ele pra dentro da sala do ferreiro, né? E fica ali perto do ferreiro. Fazendo o cara, consequentemente ao tentar bater nele, atacar o seu próprio ferreiro. É, o ferreiro tá mostrando ali meio que sombra, porque o cara não vazou, né? Os NPCs não aparecem ali normal. Só que se você for ver, simplesmente ele ataca o ferreiro e o ferreiro fica agressivo. E ele bloqueia a entrada da porta, fazendo o cara simplesmente ter que lidar com o ferreiro e ser morto pelo próprio NPC, mano. Essa é uma das trollagens mais bem estrategicamente feitas do que eu já vi na minha vida, cara. Tá de parabéns. É, o ferreiro mata o cara no final mesmo. Esse cara deve tá ficando muito triste, cara. Imagino. Se tem uma das coisas mais prazerosas de ver em Dark Souls é um hack ser rulado. É, aqui também o cara começou a lutar com um cara que ele não perdia HP de forma nenhuma, velho. O cara devia tá usando algum modo deus, alguma coisa do tipo ali do hack da vida, que simplesmente o cara não morria. É, vergonha eu jogar Dark Souls com hack. Perde a graça total do jogo. Mas enfim, o cara simplesmente não conseguia dar dano nele. Eis que o cara teve uma bendita de uma ideia, né? Por que não tentar usar o próprio cenário contra o cara? E aí ele foi e se escondeu, né? Fechou a portinha e se escondeu atrás de uma porta ali do mapa de Dark Souls 2. E ficou ali apenas esperando o cara passar. Depois de um tempo o cara passou e simplesmente ele usou a skill da sua espada magnificamente certo, cara. Que derrubou o cara. Olha, eu acho genial esses caras que conseguem lidar com o hack em Dark Souls assim, mano. Trollando e derrubando o cara. Muito bom e muito bem executados os movimentos, Pandawan. Muito bom mesmo. Essa é uma das minhas favoritas no Dark Souls 2, cara. O cara simplesmente invade o cara e conquista a confiança dele. Começa a jogar itens no chão, ajudar ele a mostrar os caminhos, né? O cara vai ajudando ali. Então ele ganha a confiança total do cara que tá sendo invadido, né? E aí ele ajuda, tipo, ele destrói os barris do cenário que tem ali, né? Que poderia dar dano nele, etc. E guia o cara totalmente. Até uma salinha e que tem o baú, né? E ali onde tem o baú, sempre aparece o Pusher. Esse monstro aí que é uma espécie de mini-chefe que é muito difícil por sinal, né? E que você pode fugir dele se você for fraco o suficiente. O que ocorre na maioria dos casos. Só que o que ele fez? Ele chamou o cara ali pra aquela sala, fechou a porta e bloqueou a entrada. Deixando o cara à mercê do Pusher. Ele tinha que enfrentar o cara porque não tinha como fugir. Simplesmente. O cara tenta fugir e ver que o troll ali tava bloqueando ele. E só labeto, meu amigo. Essa daí era a intenção desde o início. E aí ele fica tentando enfrentar o Pusher e não consegue. No final, né? Acaba sendo morto por ele. Numa trollagem épica demais, cara. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Aqui a gente tem uma trollagem parecida ali com a do monstro. Aqui o cara se disfarça do NPC ali nas catacumbas. E simplesmente, né? Fica parado ali como se fosse o próprio NPC. No mesmo lugar do NPC. O que é engraçado é que os caras andam ali, tentam falar com o NPC, né? E você consegue ver que o cara tá tentando clicar e achando que tá rolando algum bug ou algo do tipo. E eles não fazem ideia de que o cara simplesmente é um invasor ali que tá escondido. Você vê ele chega com a gangue inteira ali falando Cara, olha isso. Tá bugado. Tá bugado, né? Todo mundo fica ali curioso olhando. Até que simplesmente ele se revolta e ataca os caras. Derrubando os caras ali embaixo, velho. E matando ali o hospedeiro. Não só isso, né? Ele se disfarça de outro NPC que nem tá naquela área ali no jogo, no caso. E alguns ali ficam meio que desconfiados. Será que tá acontecendo alguma coisa? Outros realmente descobrem. Só que o cara pra atacar ele acaba atacando o próprio NPC. ali do seu próprio mundo, cara. O que... Bem, a trollagem deu certo então. Também ele se finge ali com o Sigvard. Fica fingindo ali como se fosse ele naquela área que ele fica ali na fogueira. E os caras simplesmente passam direto e nem percebem, mano. É uma verdadeira obra de mestres ninjas. E bem, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça. Dê seu like. E deixa aqui nos comentários. Eu posso fazer mais partes. Tem muita trollagem cara de Dark Souls. Eu posso fazer uma parte 2, 3. E dependendo de como esse vídeo for, vocês gostarem. Aí eu faço mais parte dessas trollagens aí de Dark Souls. Então, é nóis. Muito obrigado pelo vídeo. Pela atenção de vocês. Grande abraço. Beijo no popô. E fui. Beijo no popô.